Gente, vamos para Minas de Pão. 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 Vamos para Minas. Vamos para Minas de Pão. Vamos para Minas de Pão. Vamos para Minas de Pão. E agora a expansão de um insta adquirido, a capacidade do mundo mais simples. A zona atual, o caso de um insta adquirido, a capacidade do mundo mais simples. Então, eu vou aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Expansão de inglês adquirida Expansão de inglês 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 O que é isso? Hummm... O que é o terceiro? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.